Acabamos de passar um pedágio aqui, R$ 9,10, o pedágio do Jacaré, sentido Jundiaí, do Jundiaí, R$ 9,10. Pedágio R$ 4,50, Jundiaí, A Itatiba. Pedágio R$ 9,30, Dom Pedro, eu vou duvidar Dom Pedro. Incríveis R$ 11,40, incrível, isto é incrível, R$ 11,00 o pedágio, segundo pedágio do tamanho, do tamanho da Rodovia Dom Pedro. Incríveis R$ 11,40, não é fácil não, galera. Rodovia Carvalho Pinto, R$ 4,40, é, Carvalho Pinto, sentido litoral, vamos que vamos. R$ 4,40, tem mais dois pedágio ainda. Primeiro pedágio do Rodovia dos Tamoios, sentido Caraguatatuba. 13 horas e 27 minutos, R$ 4,90, que beleza. 22 de abril 2023, 1 e pouquinho da tarde, Rodovia dos Tamoios, sentido Caraguatatuba pra lá. Parei no lugar pra comer aqui, chama restaurante Caxambu. Olha, vamos andar a dançar do Caxambu, sair sem comer hoje, vamos que vamos. É isso aí. Hoje não sei se foi uma boa ideia vir pra praia não, galera, mas é um pouco friozinho. Tá calor hoje, mas a temperatura tá judiando, a gargantinha já tá ruim já. Parei pra comer aqui, mas... Olha, a coxinha aí já foi R$ 20,00 e embora, R$ 20,00 e um refri. Pedágio do Tamoios, o último desse começo de viagem, R$ 10,70 o pedágio, R$ 10,70. Tá, hoje você não desce mais com R$ 50,00, da minha cidade pra cá. Falta 25 quilômetros pra chegar em Caraguatatuba, ainda estamos quase próximos da serra já. Hoje você não desce mais com R$ 50,00 não, R$ 10,70. Liga no meu canal de música aí, canal som, música boa. Põe no celular e bota a pareia com o brutu do carro, segue viagem, ouvindo as melhores músicas. Trecho de serra, 40 km por hora, do Rio dos Tamoios. São 16 km a 40 km por hora. Cada vez mais difícil vir pra esses lados aqui, cada vez mais cansativo, demorado. E agora os caras meteram o radar, já vi dois radars agora na serra da Tamoios descendo. Já vi dois de velocidade de 30 a 40 km por hora. Cada vez mais difícil vir pra praia. Também tem um tempo no meu Fusca, Corcelzinho 2, desci e isso aqui é milhão, rasgando. Agora, 40 km por hora, 30 km por hora. O mundo parece que não anda mesmo, não vai mais, pode parar. Então evolui. Regredimos, regredimos. Estou vindo dos Tamoios. Estou 60 km por hora ali na radar. 40, bicho, como é que eu mando a 40 aqui? Não chega nunca. Esses caras são fodas, esses caras tamoios, vou falar pra vocês. Mácio não. Eu contei três radares. Eu acho que isso aqui também é um radar. Então são quatro radars. Quatro. Agora já aumentou a velocidade pra 50. Quatro radars que eu vi, né? Fora que tá escondido. Tá chegando aqui no posto rodoviário aqui. Não tem, a polícia não tá ali. Agora a pergunta não quer calar. Por que rodovia dos Tamoios? Agora vou perguntar pra inteligência artificial. Chate GPT. Agora não é nem Google. Chate GPT, quem são os Tamoios? Os Tamoios eram um grupo indígena brasileiro que habitava a região litorânea do atual estado do Rio de Janeiro. O termo Tamoio vem de uma palavra da língua tupi que significa homem armado e se refere ao fato de que eles eram conhecidos por serem guerreiros ferozes. O grupo foi um dos primeiros a entrar em contato com os portugueses e resistiu à colonização europeia durante muitos anos, mantendo sua cultura e independência. Os caras arrumam, arrumam, arrumam. E esse é o pior trecho que tem aqui em Caraguá, ou indo aqui em direção a Ubatuba. Então no norte é foda. Chove, chove, chove pra caramba. Quando sai sol, esfria. Aqui é embaçado descer. Tem que ter força de vontade. Esse trecho também os caras tinham que duplicar, mas não duplicam. Isso porque não tem movimento de carro. Você imagina isso aqui com movimento, né? Você não anda, não anda. Eu tenho que entrar à direita aqui. Estou vendo um monte de cone e quero ver como é que eu vou fazer pra entrar agora aqui. Vamos ver o que os caras fizeram. Se melhoraram ou se pioraram. E agora, hein? Vou ter que entrar aqui. É, não entendi esses cones aí. Só piora, só piora. Olha como é que tá o tempo. Tá embaçado, hein? O tempo falou que vai fazer sol todos esses dias. Por isso que eu desci. Mas aquela rotatória ali que vocês viram ali, aquela rotatória, dá pra arrumar. Dá pra arrumar. É, sem vergonha esses caras, esses engenheiros de bosta. Engenheiro de bosta. Dá pra você fazer a coisa andar. Dá, dá, sempre dá. Frainha. Ladão. 22 de abril. E parece uma piscina, né? Muito bom. Fizão de tarde. Deixa eu ver que hora que é aqui. Deixa eu só ver se a água tá gelada. Vou fazer um teste aqui. Talvez se você tomar umas pardelas. Vai que vai. É. Depende da quantidade de álcool que você bebe, dá pra entrar. Nossa. É a Ilha Bela. A Ilha Bela tá ali, ó. A Ilha Bela tá aqui, ó. Não é aqui. Ali. É ali, ó. Lá, lá, lá. Solzão se põe lá atrás. Olha lá o fimzão de tarde que bonito aqui, hein? A prainha em Caraguatatuba. Tem o celular no bolso aqui. Não dá pra entrar muito, não. Isso aí. E aí, tá bom pra você a prainha ou não? Vamos, Vuca. Uns pagode. Parei aqui na barraca tradicional em Caraguatatuba, na prainha aqui. O rapaz que toca ao vivo já tá indo embora. O cara meteu um somzão ao vivo na casa. Foi só sentar e começou a música. Cerveja Estela aqui. Só parei aqui porque tem estelinha. Dezoito reais. Dezoito reais. O maior problema pra mim esses lugares aqui, assim, é... Quiosca. Tomei cervejinha agora lá não. Quiosca prainha ali. Quente pra caralho, cerveja. Quente. Quente. Vinte reais. Quente. Dói o coração. E só raça negra. Raça negra. Raça negra. Raça negra. Música da raça negra até da outra. Não sei, né? Não sei. E o cara tá milionário e eu tô pobre. Não sei como é que eu faço pra entrar nesse meio de pessoas que não sabem trabalhar. E fica rico. Ela não sabe trabalhar, dá cerveja quente pro cliente. Só tocando raça negra, não tem uma diversidade. Ainda ganha dinheiro pra caralho ainda. Só achar esse caminho aí. É, só achar o caminho. Felicidade. Bom, vamos lá pro centro de Caraguatatuba agora. Sabadão à noite. Deve tá um inferno. Músicas do demônio devem estar empesteando em todo lugar. Mas vamos lá. Músicas do demônio devem estar empesteando em todo lugar. Um friozinho chato. Você que tem curiosidade de saber a Asa Delta e Paraglider. O telefone voo duplo 12-81420422. Vai ter www.caraguafly.com. E sai lá do Morro Santo Antônio e vem descer aqui. Acho que agora eles não estão voando. Agente seu voo duplo. Aí o telefone na tela, hein? Não tem que ficar falando, né? Tá faltando emoção na sua vida, hein? A minha tá. Tá faltando emoção. A ofisão de tarde aqui é Centrão de Caraguatatuba. Isso aqui é a praia do Centrinho, o centro de Caraguatatuba. Tá marcando a bandeira verde, Cetésio ali. Tá marcando bandeira verde. Senão que a praia tá limpa, né? Tem umas bocas de lobo ali, umas pardelas ainda. Não sei se tá limpa, não. Tem gente na água aqui. Não é um lugar ruim, não. Por tá no centro. Não é ruim, não. Você vem aqui, pega o seu guarda-sol aqui, sua cadeira. Encosta aqui, tem sombrinha. Tá legal, não tá ruim, não. Não sei se a água tá poluída, mas... Não vai precisar um detalhe aqui, não. Centrinha de Caraguatatuba. Sabadão. Vai ter show hoje aqui no Centrão. Esses dias teve Luan Santana aqui. Esse cantor maravilhoso. Maravilhoso, Luan Santana. Quem será que vem hoje? Aqui é o palco. É 20 anos, Caraguai FM, 89.5. 20 anos. Quem será que toca hoje? Vai ter banda, porque tá consertando o microfone, hein? Hoje é sábado e com certeza é gente conhecida, né? Deixa eu ver. Vou perguntar aqui. A mulher falou lá que vai ter bastante banda locais hoje. Vamos ver se a gente fica por aí pra conferir. Será que é com dinheiro público ou sem dinheiro público? É, né? Coisa da prefeitura, né? Infelizmente ou felizmente tem que ter show pra atrair o público e mexer com turismo, né? Eu, infelizmente ou felizmente, apenas do seu ponto de vista. Eu já acho que nada com dinheiro público deveria mexer com isso aí. Deveria ser um negócio mais da iniciativa privada, vai? Mas, ela não pensa o que quer. Hoje é dia 22, sabadão. Tá tendo show do Rastapé, aqui em Caraguá. 166 anos em Caraguatatuba. Novinho, né, Caraguá, né? Tá tendo show aqui do Rastapé e não vai ter lugar para o carro. E o ambiente também, dados favoráveis. Tem lugar para o carro aqui. Não vai rolar festa hoje, não. Bom, tenta parar aqui, mas não vai rolar, não. Tá rolando show do Rastapé aqui hoje em Massaguaçu, em Caraguatatuba. Aniversário de Caraguá, mas o show do Rastapé era para estar rolando lá no centrão, não era para estar vindo para cá não, hein? Estrutura zero para... Tá zoado o negócio aqui, tá zoado. A gente vai arrastar o pé na cama agora. Chega, vambora. Dormir, não vai ganhar mais, amanhã tem mais. Eu tô aqui tentando mostrar hoje, mas tá muito muvucado, desorganizado. Mas é isso aí. Eu, particularmente, eu nunca venho muito em feriado prolongado para Caraguatatuba, não. Não gosto muito disso aí, não. Mas como passamos dezembro, janeiro, fevereiro, março, com chuva, todo mundo sabe o que aconteceu aqui em Caraguá, Litoral Norte. São Sebastião foi pior. Muita chuva, o tempo nunca tá bom. Agora que o tempo tá bom, tá frio. Tá chovendo ainda por cima, tá rolando ainda. Como o tempo abriu, eu resolvi vir mais minhas quentes. A gente bebe cerveja em tempo sereno, com a idade que a gente já tá. Não é legal, não. Aí você vai ficar muito ruim. Garganta ruim, sereno, chuva, baixa imunidade. Aí, ferrou de ver, meu. Vou descansar. Amanhã tem mais. Eu dei três 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 Ja 遺 masking as minhas quentes nãoem. Nazaré, Love Hurts Eu acho que um país esse aí vai pra frente? Não vai? Meu coração O cara canta, ele toma grita Parece o show do fim Vai lá? Parece o show do Pink Floyd Pense numa banda top Não, mas é um cara que tem um tecladinho E umas letras de cor, né? Toma veia pra caralho Um país esse não vai dar certo É, como é feriado prolongado Caraguatatuba tá bombando de turista, né? Aí acontece essas coisas Traz dinheiro, traz a desgraça pra cidade Aí os moradores aqui gostam pra cacete Os moradores, é só elogio, só elogio É, parece Pensem na desgraça que tá chegando o ser humano Chegando uma desgraça, cara Uma desgraça Uns lixo de gente que tá difícil sair de casa Desde a hora que eu cheguei Parei ali na prainha Só tem sossego quando você tá ouvindo as músicas que você gosta Curtindo as suas músicas Tomando a sua cerveja Comendo as suas porções Aí você tem sossego Do contrário, meu filho Não tem não